Item 20, processo 48.500, 19.88.2015, 12. Recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas de Carrazinho, S.A., em face do autoinfração 1.015 de 2015 da SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização do cumprimento de determinação do artigo 11 da resolução homologatória 1.556 de 2013. Diretor-relator, doutor José José, informe que há pedido de sustentação oral. A SFF realizou fiscalização na área econômica e contábil na eletrocrata em 5 de maio de 2015. E desse trabalho resultaram uma não conformidade exposta no relatório de fiscalização número 41, encaminhado por meio do termo notificação 33 de 15. A não conformidade apontada refere-se ao descumprimento do artigo 11 da resolução homologatória 1.556, e após análise pela SFF, manifestação apresentada, a NC1 foi mantida. Em 2 de julho de 2015, foi emitido o autoinfração número 1.015, expondo que a eletrocrata infringiu o dispositivo constante do artigo 11 da resolução homologatória 1.556, com aplicação da penalidade de multa de pouco mais de R$ 888 mil, pelo documento de emenda e infrações tipificadas no artigo 7º, inciso 16 da resolução. O ato subsequente é a eletrocrata interpôs recursos administrativos requerendo a reconsideração da decisão, o arquivamento subsidiariamente e a redução do valor da multa, com a cassação do TN e do autoinfração por entender nulidade absoluta, decisado no sentido de não ter sido apreciado o pedido de mediação entre os agentes, isto é, EGL e eletrocrata. Em sorteio realizado em 28 de nove, aqui não é 2010, está errado, fui designado relator do processo. É o relatório. Então, a sustentação, Raul Oscar, feita pelo doutor Yuri Bechior, representante da eletrocrata. Um bom dia, senhores diretores, secretário-geral, procurador. Estamos aqui diante de mais um caso penoso, o que a eletrocrata tem sofrendo. Inicialmente, podemos acompanhar a questão que foi a revisão extraordinária, que realmente foi uma questão que trouxe severos prejuízos para a eletrocrata, por conta que teve que construir uma linha de transmissão que representava 158% da receita anual da empresa. Inicialmente, colocamos aqui algumas questões de violação de princípios, como a boa-fé, segurança jurídica, proteção, confiança, ampla defesa e contraditório. Justamente na questão que não houve oportunidade, instauração de processo de mediação, justamente para tentar viabilizar um parcelamento dessa dívida da eletrocrata junto à RGE. O fato é que a dívida constante na resolução ambulatória 1556 de 13 já poderia ter sido praticamente paga. Não fosse a exigência da RGE de que fosse formalizado instrumento de reconhecimento e parcelamento da dívida, não aceitando a forma proposta para eletrocar, possível e disponível a eletrocar, qual seja, mediante contrato de constituição de garantia com intervenência bancária, justamente para poder pegar esse empréstimo e fazer o pagamento. Veja bem, senhores diretores, diante desse fato, a eletrocar solicitou mediação a essa agência, conforme o ofício de 2015, de 3 de fevereiro de 2015, antes mesmo de ter lavrado o termo de notificação do auto de infração hora recorrido, o que não foi apreciado e atendido por essa agência, o que constituiu, então, nesse caso, a possibilidade de omissão, e ferindo, então, os princípios da boa-fé, proteção à confiança, segurança jurídica, depositada no agente e nessa anel, né, e da ampla defesa do contraditório previsto na Constituição Federal. Neste tempo, então, que requeremos preliminamente a anulação do auto de infração para, sem oportunizar, a realização da mediação administrativa para solucionar o impasse em face dos pedidos formulados em 3 de fevereiro de 2015 e 20 de maio de 2014, para que a recorrente e a RGE pudessem chegar a um acordo para parcelamento da dívida em instrumento contratal razoável e proporcional, ou seja, de acordo com as possibilidades e disponibilidades que a eletrocar dispõe no mercado. Acerca das excludentes responsabilidade que motivaram o atraso nos pagamentos, foram constatadas questões que se aferem na doutrina de jurisprudência como ato do poder público e fato de terceiro. E aqui, resumidamente, senhores diretores, eu vou trazer aqui os itens, exatamente está aqui o recurso administrativo aqui na tela. Aqui no seu item A, houve a necessidade de eletrocar de um novo ponto de acesso e de suprimento mediante a construção da LT69KV em circuito duplo, SE Tapera 2 até SE Carazinho 1, exigindo investimentos na ordem de... Ali tem como diminuir o zoom aí, para a gente poder ver? Obrigado. Na ordem de R$ 26 milhões, o que demandou assinatura de contrato de financiamento junto à Eletrobras e Badesul no valor de R$ 20.175.000. Com a publicação da Lei nº 12.783, os financiamentos da Eletrobras via RGR foram suspensos, ficando a Eletrocar com o saldo a ser liberado de R$ 5.429.000, o que consubstancia um fato da administração, excludente de responsabilidade. A Eletrobras está em atraso contra a liberação dos repasses oriundos das subvenções tarifárias via CDE, não somente essa distribuidora, como tantas outras que levaram uma judicialização em massa pelos atrasos da CDE, respectivos compensações. No caso da Eletrocar, importa em R$ 2.900.000, naquela data, o que consubstancia também fato da administração. Atualmente, a Eletrocar tem R$ 3.2 milhões em atraso da CDE para receber da Eletrobras. Tais fatos extraordinários levaram a Eletrocar a utilizar recursos do caixa e de outras fontes para suprir a falta de financiamento das obras em andamento, elevando consideralmente o endividamento da concessionária, haja vista que essa agência aprovou o pedido de revisão extraordinária solicitado em 20 de fevereiro de 2014 para incluir os custos da referida LT na tarifa somente em 28 de novembro de 2014, o que também seria um fato da administração. A situação financeira pode ser constatada na apresentação das demonstrações contábeis societárias publicadas, prejuízo de R$ 4.3 milhões em 2012, R$ 1.5 milhões em 2013 e lucro de R$ 2.3 milhões oriundo de ganhos na alienação de bens. A Eletrocar não mediu esforços junto à RGR para parcelar o pagamento da dívida, conforme diversas cartas e e-mails apresentados nos autos do processo e comprovados, todas frustradas pela falta de aceitação dos termos propostos pela RGE, principalmente no que tange às garantias financeiras ofertadas. Condições essas que se aceitam já teriam praticamente liquidado a dívida, o que também entendemos que é um fato de terceiro. A Eletrocar está cumprindo em dia o pagamento do passivo da resolução homologatória 1.304 e também da resolução homologatória 1.745. Então só faltou realmente esse outro passivo que ora se discute. Então a Eletrocar, conforme visto, existem outros passivos que também estariam dificultando o cumprimento deste. É como se fosse uma bola de neve, né, senhores diretores? Você tem uma dívida que foi parcelada, outra dívida que foi parcelada, e agora não parcelando a terceira, você entra em colapso financeiro, ainda mais com as outras circunstâncias ora evidenciadas. Em face de não haver acordo com a RGR para liquidar a dívida, a Eletrocar solicitou a abertura de processo de mediação, conforme dito, em 20 de 5 de 2014, o que já teria sido solicitado anteriormente, conforme o ofício de 3 de 2 de 2015. Antes mesmo de ter sido lavrado, então, o termo de unificação, o que não foi apreciado ou atendido por essa agência, que também seria um fato da administração pela omissão. Senhores diretores, aqui está um relato, justamente, dos problemas enfrentados da construção da linha de transmissão de aproximadamente 27 milhões, o que foi somente inserido na tarifa a partir de uma instrução demorada, de uma revisão extraordinária, de louvável decisão dessa diretoria, que realmente livrou essa concessionária de um processo de falência, de entrega das chaves, como disse o diretor, a essa agência. Porque representava 158,93% da sua base de remuneração líquida, ou seja, algo impossível de ser pago, mas necessário, para o atendimento da qualidade e da eficiência do serviço público de distribuição de energia elétrica. Pelo exposto, então, senhor diretor, eu estou comprovado que o pedido de RTF foi motivado por fatos extraordinários, decorrente de excludentes de irresponsabilidade, o que ensejou reconhecimento, também, da extraordinariedade quanto à conduta dessa agência, e com todo o respeito, que deveria ter incluído os custos da linha de transmissão de 2013, mas que não foi possível, então foi efetuado um pedido extraordinário, de revisão tarifária, e não foram cumpridos os prazos de 60 e 90 dias. Obviamente, esses fatos não são prazos peritórios, são prazos dilatórios, e que a agência dificilmente consegue cumprir em casos que demandam análises complexas, contábeis, econômicas e revisões tarifárias, mas que, no caso, também não pode ser imputado ao próprio agente, porque a lei é a vontade dele, ele foi diligente, ele se esforçou pra incluir na revisão tarifária ordinária, não foi possível, então, veio a questão extraordinária, e pudemos incluir. Aqui colocamos a incidência dos princípios da administração pública, na dosimetria da pena, como razoabilidade, proporcionalidade, E aqui vemos uma questão, senhores diretores. Importa ressaltar que a ANEL tem o dever, assim, de atender o artigo 93, inciso 9, da Constituição Federal, ou seja, de fundamentação. Isso não ocorreu no documento hora recorrido, no auto de infração, conforme vamos ver aqui. A SFF alega que a conduta erguente tem o condão de colocar em desequilíbrio todo o sistema elétrico nacional, uma vez que o neto pelo menos faça a RGE e traz sérios riscos à saúde financeira do agente, além da própria continuidade do Serviço Público de Energia Elétrica. Olha, isso é uma premissa falsa, porque a receita líquida da RGE referente ao exercício de 2013 foi de R$ 2.241.550.000, o que representa 0,22% sobre o valor hora inadimplido, o que não tem o condão de trazer qualquer desequilíbrio econômico e financeiro muito menos risco a todo o sistema elétrico nacional. Quanto aos danos resultantes para o serviço e para o usuário, a SFF afirma inexistir danos. Então, já consideramos que as duas primeiras premissas estão incorretas. Partimos agora para a terceira. No que pertina a suposta vantagem oferida pelo infrator, a SFF alega que a Eletrocar se apropriou de recursos financeiros cuja exclusividade era repassar a RGE, e que, portanto, seria descabida qualquer argumentação no sentido de que a vantagem deveria ser efetivamente demonstrada pela Eletrocar, pois o não repasse dos valores, por si só, já seria capaz de levar à presunção de que as quantidades indevidamente retidas foram usadas na forma de aplicação ou compensação financeiras. Srs. diretores, eu cumpro alertar aqui que a recorrente não oferiu qualquer vantagem pelo não repasse dos valores à RGE. Pelo contrário, ao cumprir o pagamento dos valores da linha de transmissão, houve benefício para o sistema elétrico, pois os valores foram utilizados para evitar a palização das obras de construção da linha de transmissão, que, por sua vez, trouxe estabilidade e eficiência ao sistema elétrico. Ademais, a existência dessas excludentes da sociedade conforme demonstra e lide a aplicação de qualquer sanção pela inadimplência à hora constatada, haja vista que a decisão da recorrente foi tomada no sentido de evitar maiores prejuízos, como a interrupção da construção da LT, essencial transporte e fornecimento de energia elétrica aos seus consumidores. Atendendo, a concessionária, portanto, foi eficiente atender o interesse público e a finalidade e a prestação de um serviço público adequado. Notadamente, verifique-se que a sanção aplicada pela SFF no importe de R$ 888 mil corresponde a 17% do valor inadimplido, revelando-se totalmente desproporcional à inadimplência à hora verificada. Conforme dito, a recorrente vem buscando empréstimo junto às instituições bancárias para saudar a dívida, mas sem sucesso diante do elevado valor, sendo assim, evidente que a recorrente tem buscado todos os recursos possíveis e disponíveis para saudar a dívida, não sendo razoável e proporcional à imposição da plenidade como ora se afigura. Neste termos, concluindo, Srs. Diretores, requer seja reduzida a penalidade imposta para patamar compatível com a conduta perpetrada. Mediante imposição de valor justo e proporcional, haja vista a conduta da recorrente não resultou em danos resistentes para o serviço ou para os usuários, bem como não houve gravidade ou aferimento de benefícios em favor da recorrente. E pelo exposto, então, preliminamente pedimos a cassação do auto de infração para que haja possibilidade de mediação entre as partes, conforme o pedido previamente formulado. E também pedimos o arquivamento, pela ocorrência dos fatos extraordinários, alheios à vontade da recorrente. E também, subsidiariamente, pedimos a redução da penalidade imposta para aptamar compatível com a conduta perpetrada, mediante imposição de valor justo e tão proporcional, conforme a inexistência de danos e de prejuízo para o serviço ou dos usuários, bem como na impossibilidade de haver aferimento de benefícios em favor da recorrente, diante do que foi aqui, ora, relatado. Muito obrigado, Sr. Diretor. Procuradoria. Embora a Procuradoria não tenha exarado um parecer jurídico no presente caso, com relação à preliminar suscitada pelo agente na sustentação oral, entendo que a não realização de mediação não é causa de nulidade do processo administrativo punitivo, uma vez que a legislação setorial não impõe a obrigatoriedade de mediação prévia à lavratura do auto de infração. Inicialmente, destaco que o recurso foi tempestivo. E a Eletrocar arguiu a ocorrência de nulidade relativa ao termo de notificação e ao auto de infração devido ao fato de anel não ter apreciado o pedido de mediação entre a concessionária e a RGE, para que ambas pudessem consensualmente chegar a um acordo e pudessem fim à demanda. Qual é que não há de se falar em nulidade pelo motivo que se segue? Primeiro, caso se considere uma improvável ocorrência de nulidade absoluta do TN ou do AI, em nenhum momento restou caracterizado pela concessionária ocorrência de prejuízo sofrido pela não ocorrência do procedimento de mediação. Isto é, não foi capaz de demonstrar o prejuízo que ele foi causado pela falta de conciliação entre a gente. Assim, em seguida, o princípio em francês que eu não sei falar, perfeitamente aplicável ao processo administrativo sancionador, traduz-se na impossibilidade de anular os atos dos quais não se comprove o prejuízo sofrido. Dessa forma, o prejuízo a que essa análise de pedido de consideração se refere é a que é devido da perda de oportunidade de reconsideração da concessionária via processo de mediação com a RGE e não é ao fato de ter sido efetivamente multado. Segundo, o fato de a Eletrocar ter solicitado abertura de processo de mediação entre a RGE é pouco importante para a análise suposta da anulidade ou não do processo punitivo. Isso porque, em uma primeira abordagem, a ANEL não está condicionada a realizar abertura de processo de mediação quando solicitado por uma das partes. Para que haja efetiva abertura do processo de mediador, é necessário, antes de tudo, que as partes concordem com o terceiro mediador. No caso, a ANEL, auxilie na resolução das divergências de modo que a satisfaça em ambos, pois a mediação nada mais é que uma forma voluntária, informal e extrajudicial de solução dos conflitos. Em terceiro lugar, mesmo que a abertura de um processo de mediação fosse iniciada pela ANEL, isso por si só não significaria que as partes chegariam a um acordo, no sentido de que a proposta aventada pela Eletrocar seria aceita pela RGE, nesse sentido, e tendo em base a recente lei de mediação de junho de 15, que é a de 13.140, e os procedimentos adotados pela SMA, ANEL, de forma alguma, poderia intervir para que um ou outro agente aceite as condições propostas pelo outro, isto é, a mediação é uma técnica de solução de conflitos e não imposição de interesse de uma parte à outra. E, por fim, foi demonstrado no processo que todas as investidas feitas pela Eletrocar é no sentido de que essa aceitasse propósito de pagamento, carência e parcelamento da dívida de oriundo da resolução homologatória de 1556 de junho de 13, foram rejeitados pela EGE. Sendo assim, não haver sentido algum em se falar a ser de processo de mediação entre as partes. Passamos ao exame do mérito e recursal da matéria em juízo de reconsideração. A Letrocar negou em suas razões recursais, primeiro, que houve violação dos princípios da boa-fé, da segurança jurídica, da proteção à confiança, de ampla defesa do contraditório. Segundo, a existência e excludência de responsabilidade do poder público e fato de terceiro, a incidência dos princípios da administração pública, da dosimetria e da penalidade e, por fim, a necessária reconsideração da decisão constante no AI e, em específico, o arquivamento do mesmo ou subsidiariamente a redução da muda. Quanto ao item 2, cabe ressaltar que, mesmo tendo a Letrocar legado suposto violação dos princípios da boa-fé, da segurança jurídica, da proteção à confiança, da ampla defesa do contraditório, e nada demonstra o efetivo desrespeito a esse princípio pela ANEL. Ou seja, o fato de ter apresentado uma série de conceitos doutrinários a secretar esse princípio não foi, de modo algum, capaz de precisar a relação que conduziu ao suposto desrespeito. De outro modo, não foi caracterizado qual tenha sido a efetiva ação que, provocada pela ANEL, conduziu ao desrespeito aos princípios alencados pela Letrocar. em síntese, não há comprovação de nexo causal entre a ação dessa agência reguladora e seus resultados negativos alegados. Especificamente aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica, pelo que está fartamente demonstrado no processo, percebe que a Constitucionária violou suas próprias obrigações contratuais frente à RGE, além do que não pode se valer de sua própria falta, isto é, do não pagamento dos sucessivos atrais de repasse financeiro e do descumprimento das normas da ANEL. Em relação ao princípio da segurança jurídica, a Constitucionária propor algumas condições à RGE para que essa aceitasse sua proposta de quitação de débito, fê-lo com a tentativa de como se o agente credor à RGE tivesse obrigado a aceitado, assim sendo, esqueceu-se que o agente credor não estava obrigado a concordar com a proposta de quitação de débito proposta pela Letrocar. Em relação ao item 2, registra-se que a Letrocar afirma que as análises de imprensa ocorreram exclusivamente por fatores estranhos à sua vontade, sendo eles decorrentes principalmente por fatores da administração e de terceiro, que supostamente teriam gerado fatores extraordinários, imprevisíveis e inevitáveis, o que, ao seu modo de ver, excluiria sua responsabilidade. No entanto, os fatos invocados pela Letrocar não excluem sua responsabilidade, uma vez que não se faz possível compreender que os fatos da administração ou alegados foram determinantes para que a Constitucionária não cumprisse a resolução homologatória de 1556, ou seja, deixar de repassar a RGE os valores parcelas estipuladas. De outra forma, os valores que a Constitucionária deixou de receber de outras empresas do setor não são e nem foram de caráter vinculado, pois de modo algum estavam condicionados ao posterior repasse à RGE. Em síntese, a remuneração que a Letrocar deixou de arrecadar não estava condicionada ao pagamento específico de uma ou de outra despesa. E mesmo que viessem a receber tais valores, os meios não são afetados, estando presente livre de discricionalidade da Constitucionária em empenhá-los de maneira que melhor lhe convier. Mesmo assim, não demonstrou o indício suficiente de que, caso recebesse tais recursos, os usaria de forma a quitar a imposição dada pela resolução nº 1556. E no que tange o item 3, a Constitucionária se apoiou no pretexto das já rebatidas e não confirmadas escudidas responsabilidade vindo do fato da administração de terceiro. E, nesse sentido, os critérios de fixação da penalidade são suficientes para manter a multa imposta a Letrocar, não se configurando qualquer afronto aos princípios legais, em especial da proporcionalidade, visto que o percentual legal máximo a ser aplicado poderia ser de até 2%, porém, após análise e ponderação entre vários parâmetros envolvidos pela SFF, aplicou o percentual de 1,28%. Se a concessionária alega ser desproporcional ao valor da multa entre impostos, não poderia, como fez em sua manifestação, alegar que um percentual de apenas 0,22% referente ao inadimplimento causado à EGE em relação à sua receita líquida não seria capaz de trazer danos ao agente credor. Assim, a sua defesa, a própria Letrocar cria um paradoxo afirmar que, para ela, a multa ser mantida complicada trará enorme dificuldade financeira, enquanto que, para a EGE, o percentual de inadimplimento de 0,22% seria insignificante. Então, em relação ao item 4, informamos a manutenção da multa no valor aplicado pelo auto de infração. Diante do exposto do que consta o processo, em tela, voto, primeiro, por conhecer, negar o provimento do recurso administrativo interposto pelas centrais de eletrocarazinho e eletrocar, em face ao auto de infração, 1,015%, por conseguinte, manter a penal de multa no valor de R$ 888.340,85, que deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. É o voto. Em discussão? Eu fiquei com as dúvidas. Talvez a SCFF possa esclarecer. Porque a resolução homologatória 1.556, ela traz no seu artigo 11 dois valores que teriam que ser pagos à RGE. Um valor de R$ 4,9 milhões, mais ou menos, que deveria ser pago em 12 parcelas mensais a partir do mês subsequente ao reajuste tarifário, que seria uma decisão lá em 2013. E teria que ser analisada a capacidade de repasse de mais R$ 11,6 milhões, com data base em junho de 2013, que também teria que ser repassado, mas essa me parece que há uma... ficou um dispositivo verifica... faz analisar... deverá ser analisada a capacidade e não diz exatamente quem vai analisar isso. E o parágrafo segundo fala que teria um prazo de 30 dias para estabelecer um acordo 5RGR, obrigação para os dois, em relação ao parcelamento da dívida, me parece que é o da segunda parcela, que os R$ 5 milhões, a própria resolução já fala que vai ser parcelado em 12 vezes. O que eu queria entender aqui é se a inadimplência foi do valor total de 5 milhões, foi de uma parcela disso, se foi do valor de 11 milhões, qual é o tamanho da inadimplência e qual desses valores foi dito? Se a SFF tiver informação, por favor, esclareça aí a dúvida que o diretor coloca. Bom dia. só para esclarecer que tanto o alto de infração quanto os valores foram calculados em referência à resolução homologatória foi em cima do valor de 4 milhões e 996 mil reais e a quantidade de parcelas também no que se refere ao número de 12 também foi em referência a esse mesmo valor de 4 milhões e 996 mil reais. Isso foi de quantas parcelas? A inadimplência foi total. Total. Foi total. Total. 4 milhões e 900. Ok. Nem sendo esse valor a multa chega a 17,8% do valor da dívida. Então, eu acho que assim, não tenho a menor dúvida em relação ao enquadramento. O enquadramento de fato se cumpriu a determinação expressa da NEL, multa do grupo 4 gravíssima. agora, talvez na análise de proporcionalidade tenha ficado um pouco oneroso para uma dívida, uma multa no valor de 20% em relação à dívida, me parece um pouco oneroso. Quer dizer, tem todas as outras consequências, né? Esse valor vai ter que ser corrigido, vai ter que ser pago, vai ter que ser corrigido, mas 18%, não sei. Eu fiquei com, Jorão, eu fiquei com a mesma impressão, porque eu fiz aqui uma... Também não tenho dúvida com relação à caracterização da inflação, cabe a penalidade, essas preliminares, no meu modo de ver, realmente não faz sentido. Eu acho que você enfrentou de maneira muito clara essa questão. Agora, realmente o valor da multa, veja bem, porque pode, a gente sempre pode incorrer numa falha aqui, porque a gente tem sempre uma dimensão que é o valor absoluto e outra dimensão que é o percentual. E eu fiz uma conta aqui muito rápida, se eu me lembro na sustentação oral que falava da receita da RG, da ordem de 2,5 bilhões, eu redondei 2,5 bilhões, se aplicasse o mesmo percentual de 1,28%, daria alguma coisa em torno de 32 milhões de reais, se fosse a multa aplicada na RG. Vamos dizer que a RG é que deu causa ao... fosse o contrário, né? Certamente, aí nós iríamos olhar para o valor absoluto, é um absurdo, uma multa de 32 milhões. Sim, mas ela é proporcional à receita da RG, seria proporcional. Aqui, 888 mil é um valor, se olhar o valor absoluto, talvez não muito grande, mas proporcional a uma multa de 1,28% da receita é uma multa altíssima, eu diria, não é só alta, é altíssima, ainda que o percentual seja 2. pouquíssimas multas, talvez tenha chegado a esse patamar. Então, eu fiquei com a mesma impressão que aqui há um valor, o valor da multa talvez seja um pouco desproporcional. É claro que a obrigação de pagar o parcelamento, é claro que a inflação está caracterizada, mas a dosimetria, eu fiquei com a mesma impressão que tinha. Quer dizer, olhando pelo parâmetro que ele olhou, que era proporcional à dívida, mas também olhando proporcional à receita, dado toda a característica que foi comentada, quer dizer, é uma obrigação líquida e certa, não há dúvida, ela se apropriou de um recurso que ela não tinha direito de se apropriar, deveria ter repassado sim, no mérito eu não estou recolocando nenhuma dúvida com relação ao que foi feito. Mas, de fato, ele, vamos dizer assim, o dano que ele causou com relação a tudo isso, também acho que foi um pouco exagerado aquele argumento lá de que isso causa um risco no sistema, não chega a tanto. Não, agora, Rumi, eu queria só fazer um paralelo. No caso de devolução ao consumidor, quando é DICFIC e em várias outras situações que nós deliberamos em processos de autoinflação, nós várias vezes deparamos que a devolução aos clientes às vezes deveriam ser R$ 500, R$ 600 e mais do que uma vez, acho que o processo está relatado por você, em alguns casos também por mim, que a multa não era R$ 500 e às vezes era R$ 200 mil. Então, eu estou entendendo o seguinte, a multa ela é em função lógico da receita da empresa, e não do prejuízo causado. Eu também estou bastante sensibilizado agora com essa argumentação de que a multa está bastante forte. Eu não sei se era interessante a gente fazer uma revisão aqui, agora, ou se eu retiro de pauta. Eu acho que era melhor eu retirar de pauta e eu faço uma análise de juízo melhor nessa multa. Então, retirar de pauta o processo. Não, acho que muito pertinente. Estou juroso, acho que fez muito bem. Então, retirar do processo de pauta, próximo.